De um pequeno sol tamanho E o coração maior que o mundo É inexplicável a força e o amor Que há dentro de ti, de ti, de ti Se já lhe admirava por ser mulher Hoje admiro ainda mais Seu dom de ser mãe é grandioso demais O cuidado e o amor Por nossa linda flor Nossa linda flor Mãe é ser luz É ser pra sempre amor É levar pra si Toda a sua dor Mãe é ser colo Buscar me entender Toda a sua vida Vai lhe proteger O tempo logo vai passar Os filhos irão desabrochar É mais nada de mudar O amor verdadeiro Que há dentro de ti, de ti, de ti Mãe é ser luz É ser pra sempre amor É levar pra si Toda a sua dor É levar pra si Toda a sua dor Mãe é ser colo Buscar me entender Toda a sua vida Vai lhe proteger Mãe é ser colo Mãe é ser colo Mãe é ser colo Buscar me entender Toda a sua vida Vai lhe proteger Toda a sua vida Vai lhe proteger Toda a sua vida Dona a minha alma Poderá comer A sua vida Toda a sua vida urance Toda a sua vida Toda a sua vida